E aí mano, se você é daquele que curte um celular bacana, um celular da moda, da hora, você está no lugar certo, link na descrição, GearBest, tem celular, tem drones, tem roupas, mochila, cadeira game, acessórios para o seu PC, placa de captura, e até PC Gamer, tem relógios que conectam com o seu celular, cara, tudo enquanto é, aparelho eletrônico tem na GearBest, o link vai estar na descrição aqui, mas não somente aparelho eletrônico também não, tem muita coisa bacana, confere aí. Salve, salve galerinha que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo, ele é o seguinte, foi anunciado aí, os Games With Gold, cara, está sensacional aí, não tendo o que reclamar, cara, esse mês está muito bacana, e saiu aí a lista aí, vocês estão vendo o vídeo rolando do lado aqui, The Witness, Assassin's Creed, Cars 2 e Dead Space 2, então são títulos bem bacanas aí para você jogar, para você aproveitar aí, cara, e eu fiquei bem feliz com esse mês, E espero que vocês tenham gostado também, cara, é, pô, geralmente está vindo muita porcaria, cara, esses meses está vindo muita coisa ruim, apesar que o mês passado aí foi bem mediano, mas nós tivemos o Brave, que foi um joguinho até legalzinho, que eu joguei, curti, bastante gente jogou o jogo aí, e gostou também, mas sim, reconhecemos que são jogos meia boca, cara. E esse mês tem um AAA, que é o Assassin's Creed Syndicate, cara, que é um, cara, um jogo sensacional aí, principalmente para quem curte Assassin's Creed, geralmente quem curte Assassin's Creed, já vai ter esse jogo, mas poxa, é que nem o caso dos sonistas, mano, sonistas não ficam falando aqui, ah, exclusivo, exclusivo, exclusivo. Quem é sonista que fica falando exclusivo, tem obrigação de já ter jogado Bloodborne, então, cara, é um jogo que já saiu aí, mês passado, e provavelmente o sonista já jogou há muito tempo. É a mesma coisa agora do Assassin's Creed Syndicate, quem curte Assassin's Creed, quem curte Assassin's Creed, na verdade, a saga, provavelmente já jogou Assassin's Creed Syndicate também, mas, cara, eu fico muito feliz por essa oportunidade, para quem não jogou e possa aproveitar esse jogo aí, sensacional aí, e talvez até entrar no mundo das assassinas, né, mano, que, porra, é, são uma franquia muito conhecida aí, que, às vezes, muitas pessoas não jogam nenhum jogo do assassino, então, acaba jogando Assassin's Creed Syndicate, gostando e curtindo, e acaba se interessando, pelos outros títulos da saga aí, que são sensacionais. Então, essa é a lista aí, Assassin's Creed Syndicate, The Witness, Assassin's Creed Syndicate, Cars 2, Dead Space 2, o Dead Space 3, se não me engano, acho que foi o 3 mesmo, já foi até dado nos games It Gold também, e agora o Dead Space, Dead Space 2 aí, é um jogo que está no EAX, Dead Space 1, o 2 e o 3 está no EAX, mas, se você que não tenha EAX, você vai poder jogar aí um jogo sensacional também aí, muito aclamado pela galera aí, que é o Dead Space 2, Dead Space 3, provavelmente, você já deve ter pego também nos games It Gold, se você já tem um tempo aí de, de Xbox, então, é isso daí, querer jogar o 1 também, tá no EAX, é só assinar o EAX, Assassin's Creed Syndicate, Dead Space, Cars 2, The Witness, sensacional esse mês, então, deixa aqui embaixo, aqui no comentário, o que você achou, se você curtiu, se você achou legal esse, esse, esse mês, tá ligado, esse mês de maio aí, que vai chegar pra gente aí, então, é isso aí, tamo junto, valeu, é nóis e foi! Tchau, tchau!